E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ryu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente tá aqui pra um vídeo diferente. Como é que eu tiro dessa porra? Obrigada! Aqui é a atribuição do vídeo de um novo vídeo do canal, chamado... Pretty Hunters, que vai ser muito fã. É um fato que o Ryu vai se rapidamente formando o pagão do saco de obrigatório, para curar o antigo. É um fato que o Ryu foi enviado para a missão para curar o Ryu por parte de uma área. Ok, o Ryu já vai começar. Aqui é o Ryu, né? Vai. É... não era pra curar eles não. Eu acho que eu tô fazendo merda. Eu tô matando os carinhos nossos. Pera, eu não vi. Olha só, eu tenho que segurar. Aperte duas vezes em qualquer direção para se esquivar. Como assim? Não entendo. Pera aqui, seu demônio. Opa, pera aí. Vamos fazer assim, que é pra mim que esse que é melhor. Pule de paredes para acertar o aparte mais alto. É pra esses pular de paredes eu posso para pular. Tanto é melhor. Ah, tá. Como eu sou a besta de essas coisas. Ai. Ai. Eu não tenho coordenação motora para fazer esse tipo de coisa então. Então eu ia tocar. Não. Uma coisa que eu estou fazendo. Não passa pra ficar muito tremendo. Coração motora é esse tipo de coisa. Não passa o outro. Então eu vou fazer esse tipo de coisa. Com certeza. É uma briga. Ah, minha voz tá horrível. É o que eu vou ter que fazer aqui, gente, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Ah, tá. Eu tenho que subir aqui. É, eu tenho problemas assim, tá? O que tá acontecendo aí? Ah, tá. E agora? Eu tenho um grande olho sem calco e grito. Que verdade. Não, 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 não. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui também. Como é que eu vou bater desse bicho? Como é que eu vou... Esse demônio! Esse demônio! Esse demônio! É, eu vou bater! Eu não sei se é que é esse jogo eu vou dar deition pra mim. Eu tô mais imensada com que eu já me caio Mas esse coijo, 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 coijo Eu tenho que usar o coijo Que coijo, velho Esse jogador eu tô dando muita raiva Eu tô sentindo isso E sim, isso é uma nova série aqui no canal Ai, ai OE 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 E aí OE 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dei morrer. Sai, de morrer. Amém. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Devo ser um jogo de batismo. Achei. Ai. Ai. Dei morrer, de merda. Nossa! Então eu vou tirar o tempo inteiro, e o saco é? Ah! Então eu tô muito caralho! E o que foi até mais potente? E o baguinho da gente vai ficar na minha vida. Que fogo é esse? O que é isso? O que é isso? Só quero minha moeda Agora só basta eu ser noob e a moeda desaparecer Antes de eu pegar Olha a minha dificuldade pra fazer esse negócio aqui Não sei como foi que eu fiz um monte de ver naquele bicho Quando eu parei de gravar Mas eu acho que era a gravação que tava me deixando triste Tudo bem Ô meu filho, tudo de bom contigo? Tudo de... Tem deficiência? Ah não, é eu que tenho Tudo de bom É, vamos pegar Desisto Vamos embora Vamos embora Olha a máquina do tempo Ah não, é um avião Um helicóptero Viu? Doutor Delta Vamos matar o zumbi Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostar Deixe seu like Se inscreva no canal Essa série Tá ficando muito legal, tá? Pelo menos eu achei o joguinho muito bom Pra fazer uma série Então É... No próximo vídeo Vai ser o episódio 2, né? Esse vídeo foi tecnicamente O tutorial Mas eu acho que é o episódio 2 mesmo Beijão E eu tô muito desejando Para ver esse tutorial Valeu Tchau Tchau